E aí galera, vocês acham que a gente vai recuar? É lógico que não, porque aqui negada, o sistema é bruto. Está no ar mais uma gameplay no canal Rodrigo Araújo Gameplay, solta a vinheta. Salve galera, aqui é o Rodrigo falando, trazendo mais um vídeo para o canal Rodrigo Araújo Gameplay. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal, rapaziada. No vídeo de hoje, galera, estou aqui no mapa EAA, fazer um trampo aqui para EAA Log, com essa máquina aqui. O Mercedes Actros MP3 Rena Gamer. Esse aqui pessoal, é a versão nova que o Rena soltou. Primeiro ele soltou a versão florestal, agora ele soltou a versão normal e a rebaixada. Esse caminhão aqui galera, tem inúmeros opcionais para você configurar, tá? Aí eu estou usando aqui a skin do mapa EAA. Aqui ó, interior de cabine. Diversos opcionais e acessórios, direção escamoteável. E aqui galera, ó, o pack do parça Kevin Gamer, ó. Kevin Gamer soltou aí a nova versão do pack dele, a versão 1.9. E a gente está aqui com a carga de 26 toneladas de tijolos nessa granel Vanderlei aqui, ó. Eu estou usando aqui também galera, um mod de ronco V8 para o Actros MP3, beleza? Todos os links para download de mod que eu estou usando, estarão na descrição do vídeo. Galera, o chan dessa gameplay aqui é o seguinte, ó. A gente vai sair de Ionápolis e a rota original seria para a cidade de Bremen, na Dinamarca. Mas aí o que acontece pessoal? Eu fiquei sabendo que tem uma rota aqui no mapa EAA, que é uma rota sinistra, difícil, que tem até placa avisando para você não seguir. Que é esse trecho aqui, ó. E aqui galera, como a gente, como a gente não tem medo de cara feia e aqui o negócio é bruto, a gente vai encarar essa rota aí e vamos ver se ela é tudo isso mesmo. Beleza galera? Espero que vocês gostem de mais essa gameplay aqui no canal, tranquilo? Pau na máquina! Horário do jogo galera, terça-feira, 4h e 6h da manhã. Peso da carga, eu já falei para vocês que são 26 toneladas. Então vamos que vamos, rapaziada! Mais um desafio aqui no canal, o Rodrigo Araújo Gameplay. Tão só validando aqui, rapaziada, que direção que a gente tem que virar. Isso! Isso! Ó, ó! Ó! Aí depois que dá merda, aí a culpa é minha. Quero mandar um salve aí para o mano Renna Gamer e para o mano Kevin Gamer. Os caras que estão sempre aí na batalha e no empenho, liberando só um monte top totalmente de graça aí para a rapaziada jogar. Beleza? Então, rapaziada, ó! Aquele salve aí para o Kevin Gamer e para o Renna. Vocês vão ser direcionados aí para os canais deles. Para fazer o download aí para fazer o download aí do caminhão e do pack de reboques. Vai, galera, ó! As placas, ó! Vai vendo, ó! Via não recomendada para bitrens e rodotrens e composições com mais de 20 metros. Placa 2. Via não recomendada para carga com mais de 30 toneladas. Placa 3. Siga por sua conta e risco. E a última aqui, ó! Ainda dá tempo de voltar. Faça o retorno aqui. É ruim, hein? Eu acho é pouco. Vamos que vamos, rapaziada! Ouvi dizer que esse trecho aqui, além de muito difícil, tem até assombração. A estradinha aqui é tensa, hein, mano, ó! Só o mato dos lados, vai vendo! Só o mato no bagulho. Ixi, tio, é água isso aqui, é? Eita! Menino do céu! Olha, tá batendo na porta, moleque! Cê é louco! Morre não, pelo amor de Deus! Morre não, pelo amor de Deus! O cara põe em placa de lombada ali, mas de lombada não tem nada. Ainda tem pedra no chão. Olô, quase mimou os cavalos aí, ó. Os cavalos soltos na estrada aqui, ó. Oxi, que água é isso aqui? Tá, porra, tem capim aqui no meio, mas... Esse capim nasceu certinho demais, assim, pra dividir a pista, né? Vocês não acham, não? Esquisito isso aqui, hein? Essa aqui não enrolou muito, não, viu? Eita, nós, errei aqui. Eita, eu vou fazer essa aqui, ó. Eu vou fazer essa aqui. quase tem aí, quase tem aí, olha lá, essas estradinhas que o canavial fecha, essas estradinhas que o canavial vai fechando assim, o mato vai cobrindo a estrada, rapaz! É, mano, a estradinha aqui é sinistra, viu? Só por Deus! Os avisos, é, os avisos fazem jus, ó, eita, nós, ó, tá de brincadeira comigo, né? Ah, pá, passou tudo quanto foi obstáculo aqui, passou até dentro d'água, agora vai regar pra uma pedrinha dessa? Rapaz, você tá de sacanagem comigo, peraí! Rapaz, a carreta do caminhão não precisa subir não, ó, não volta, ó! Rapaz, rapaz, rapaz! Rapaz, rapaz, rapaz! Ah lá, viu? Era só o que me faltava A gente anda o caminho todo Cheio das pedras Até rio tinha no meio do caminho E agora um negocinho besta desse O caminhão não quer sair do lugar Nem de segundo o bicho quer sair Esparatinado hein Que gafe Tava na caixa alta Ah que cara Não vamos passar Sai fora jacaré Que gafe agora hein Paguei um mico gigante Achei que tinha trocado de caixa Não troquei Que péssima essa agora foi hein E aí E aí E aí Ai mano que porra é essa Caralho tiozão Olha isso aqui Quando você acha que já se lascou o suficiente Pronto Começou a palhaçada Olha isso aqui Caralho Peraí Pior que aqui negão Nessa pontezinha Olha a merda Coloquei de diferencial ligado Primeira Ai 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 Vai tombar Vai tombar Dá licença rapaz Você tá achando Que aqui é o que Olha a subidinha Vai vendo É É O restanho Caprichou Nesse daqui Quase que nós Não vira ali Agora Rapaz do céu Vai vendo só Se essa gameplay Não tá top Rapaziada Eu só quero ver Se dessa vez Vocês não deixam like Se não vocês não deixam like Nesse vídeo aqui Vocês não deixam mais Um canto de Desafio com D Maiúsculo Meu chapa Eita Mais uma pontezinha De marinho Ó E o pior que aqui Bicho Você não tá vendo O que tem embaixo Essa água A gente tem um portal Desviado Desviado As minhas boas Ali Muita Muita O que tem mais Eita Pode ser Mais uma ponta Eita Mais uma ponta Eita Eita rapaz, que rodinha do capeta essa daqui, viu olha, vou falar pra vocês, viu é uma das mais difíceis que eu já passei no ETS2 como é que porra é isso aqui? rapaz mano, que louco, tem um cemitério no meio do bagulho, tio que isso, velho é você, satanás eita mano do céu que parada mais sinistra só a segundona aqui na subidinha é, cada um amalando que me aparece aqui, viu é, o conjuntão aqui tá passando por poucas e boas até que enfim asfalto caraca, velho, eu tô impressionado com o grau de dificuldade dessa rota não, vamos lá só se senta e aí e aí eu um ficama eu 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 Ponte sobre o rio Jequitinonha. Item. Fiz a curva agora alucinada, hein? Errei, errei feio. Estamos chegando aí, rapaziada. Acabamos de adentrar em Almenara. Vamos encostar na empresa que vem aqui na frente. Vamos lá. Apesar de tudo que nós passamos, o conjuntão está chegando inteiro aí, ó. Oxi, parei, hein? Você é louco, Cachoeira. Assim eu vou mover o câmbio desse jeito. Prontinho, rapaziada. Mais um desafio vencido aqui pelo canal Rodrigo Araújo Gameplay. Mercedão do Rena é zica, rapaziada. Zica. Deu conta do recado, superou os obstáculos. Malandro, se vocês não andarem nessa rota, eu recomendo vocês andarem novamente, viu? Porque, olha, top demais o desafio. Tio Restanho caprichou nessa. Beleza, galera? Lembrando que todos os links para download estarão na descrição do vídeo. Firmeza? Um abraço, rapaziada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo no canal. É nóis. Fui!